Muitos anos de vida e a bênção a você Muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ela o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ela o seu amor Viva! 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 Que o Espírito Santo derrama e chuva de bênção Amém! 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 Obrigada! Amém! Estamos aqui fazendo registro neste dia 2 de setembro de 2023 Aqui no Mirante da Serrota em Petrolândia no sertão de Pernambuco É o Exército da Imaculada Conceição Todos os sábados todos nós se reunimos aqui no Mirante da Serrota As Mares do Rio São Francisco, como dá para ver Para rezar o texto da Imaculada Conceição Também tem reflexões, cânticos, que é o que está acontecendo agora Eu, esse amigo de vocês, Assis Ramalho, deixo aqui o convite para quem queira participar Do ofício da Imaculada Conceição todos os sábados aqui no Mirante da Serrota Amém! 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 Amém!